É, botaram o pé pra me cair, mas eu fui forte e resisti Mesmo cambaleado, tive um bom ano pra chegar aqui Deus por nós e eu por mim, aprendi e segui assim Vou em busca da meta, que a vitória é certa e meu robô tá fina Quero ver quem pega, quando vem nó é tijotão Quero ver quem brega, cada vez mais a milhão Pergunta na favela, quem não quer ter um navão? Uma goma bela, buraco virou mansão Meu sorriso é ver, a favela melhor Todo mundo vencer, e ninguém na pia Meus filhos de Lacoste, minha mãe de Dior Quero ajudar sem receber, só quero os bons ao meu redor Busca, busca, lute e não recuo Ah filho, ninguém ofusca, os planos de Deus Busca, custa, lute e não recuo Ah filho, ninguém ofusca, os planos de Deus Os planos de Deus Gême, ninguém ofusca não Amém 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 Amém.